Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 5 de setembro, é uma quinta-feira. Olha o tema de hoje. Serás pescador de homens. Com certeza lembramos a quem Jesus dirigiu esta palavra e o que ele estava fazendo. Serás pescador de homens. Meu irmão, minha irmã, Deus a cada dia nos convida para trabalharmos na construção do seu reino, de um reino de justiça e de paz. Que hoje nós saibamos atender-se o chamado e possamos revelar seu amor misericordioso a muitos dos nossos irmãos. O evangelho de hoje está em Lucas, nos versículos de 1 a 11 do capítulo 5º. E nos conta de modo diferente do que encontramos em Mateus e Marcos, como aconteceu a vocação dos primeiros discípulos. Lucas enfatiza o longo ensinamento de Jesus e na sequência uma grande pesca. O texto destaca que Simão e seus companheiros eram pescadores que, ao final de uma noite de muito trabalho, não pescaram nada, não pescaram nada, e então eles estavam ali, à beira da praia, lavando as redes, com seus barcos ali, lavando as redes. Não tinham conseguido nada. Enquanto isso, a multidão sedenta de ouvir Jesus o comprimia na praia. Então, o que Jesus faz? Aquela multidão quase que empurrava Jesus para dentro das águas. Jesus entra numa barca, na barca de Pedro. Pedro é aquele que recebeu o primado, aquele que é o primeiro papa. Jesus entra na barca de Pedro e pede que se afaste da margem. Da barca, ele ensinava ao povo. A barca tornou-se o seu púlpito, o lugar de onde ele transmitia a sabedoria divina que o pai tinha colocado no seu coração, pois ele era o filho de Deus, pai. Terminada a pregação, Jesus vai para um gesto concreto. Manda que Pedro se faça ao largo e lance as redes. Era para pescar. Confiando unicamente na palavra de Jesus, Pedro obedece e apanha uma grande quantidade de peixes que as redes quase se rompem e estão ajudados pelos companheiros. Eles chegam até a praia. Ficaram maravilhados, ficaram espantados com o que tinha acontecido. Então, Pedro tem um ato de comoção interior. Ele lança-se aos pés de Jesus, confessando-se que é pecador e pedindo a Jesus que se afaste dele. Ele é indigno, se sente indigno de estar diante do santo. Jesus lhe faz esse chamado. Não tenhas medo, venha após mim e farei de você pescador de homens. Ele era pescador de peixes. Sabia muito bem, tinha pescado a noite inteira, porém não tinha pego nada. Mas, em obediência, a palavra de Jesus lançou a rede. E aí veio aquela grande quantidade de peixes. A partir daí, então, do reconhecimento da sua pequenez, que era pecador, Jesus o chama para uma missão maior. Serás pescador de homens. Embora o convite tenha sido feito exclusivamente para Pedro, Lucas parece estendê-lo aos outros também, principalmente diante da clareza da missão. Ser pescador de homens. Por isso, levando as barcas para a margem, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. A esses seus primeiros seguidores, que não eram homens estudados, eram rudes pescadores, Jesus delega a sua própria missão, salvar a humanidade das forças do mal que o ameaçava. Para isso, Jesus lhes garante que eles contarão sempre com a sua força e a eficácia de sua palavra. Lembra-nos o documento de Aparecido. Os discípulos são, por sua essência, missionários. Estamos dispostos com a coragem que o Espírito nos dá a anunciar Cristo com a nossa vida e nossa ação, com a nossa profissão de fé e com sua palavra. Meu irmão, minha irmã, então é diante desta pesca milagrosa, vem o chamado de Jesus para Pedro e pode-se entender também para outros discípulos. Todo cristão, assim como os companheiros de Pedro pelo batismo, é chamado a ser um pescador de gente e também como missão levar as pessoas para o reino de Deus. Não podemos nos esquivar diante disso. Somos pescadores de gente, pessoas para Cristo, atrair as pessoas para o coração de Jesus. Amigo irmão, amiga irmã, nosso programa já vai chegando-se ao final. Eu espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente. No próximo programa, fiquem com a paz e a benção do Senhor. Ó Deus, que a vossa benção frutifique em vossos fiéis e os disponha a todo progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.